Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E isso aqui é de lado, pra quem não conhece, eu sou o Vitor, mas você pode me chamar de Vitor, 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 qualquer coisa, lembrando. E, mano, lembrando, quem não é inscrito no clã, já se inscreve com o canal, pra gente bater 60 inscritos e já ativa as notificações aqui nesse vídeo, beleza? Já ativa o sininho, que é muito importante e deixa seu like nesse vídeo, galera. Vou tentar bater nesse vídeo 5, 10 likes, então, cara, ó, rebeta o like. E, mano, e vamos lá, galera, porque no vídeo de hoje a gente tá aqui pra trazer um vídeo super da hora, beleza? Que eu vou estar falando, galera, como que foi a evolução do meu canal secundário, beleza? Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário que é chamado Meme Holandia, né? Essa semana eu fiz um vídeo, certo? Que faz duas semanas atrás eu fiz, e eu consegui botar na foto aqui, beleza? Ou aqui, não sei. E, galera, muita gente gostou, beleza? Apoiou pra caramba o canal. E, mano, é naquele dia, eu não sei se vocês sabem mais do canal, Mas eu vou, mas pra quem não sabe, aquele canal, é, não era meu, certo? Eu, é, aquele canal, me deram esse canal, certo? Então, tipo, cara, eu fiquei muito feliz quando me deu esse canal. Então, não, eu não tinha aquele canal, beleza? Eu não tinha mesmo, sem brincadeira, eu não tinha aquele canal. Então, cara, pra mim foi um negócio muito top, galera. E muito obrigado também a Deus, mano, por ter conseguido aquele canal, né? E aquele canal, como vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, não, acho que ninguém sabe, Mas aquele canal, ele tava com 85 inscritos, galera. Isso já faz duas semanas, eu acho. Então, ele tava com 85 inscritos. E, galera, beleza. E a evolução, galera, que teve naquele canal, foi muito boa. Cara, a evolução que teve esses últimos tempos, mano, foi muito boa mesmo, galera. Eu não tenho o que reclamar do canal. Foi, mano, foi um negócio muito top. É um negócio que, cara, não sei, galera, eu não sei explicar pra vocês, Mas foi uma experiência, mas tá uma experiência muito legal. Cara, melhorou muito o canal, beleza? E cada dia, cara, galera, eu tô crescendo, cada dia, assim, olha, Eu tô crescendo 5 inscritos, 4 inscritos, 3, às vezes 2, às vezes 1. E, cara, isso tá me deixando muito feliz, cara. Realmente, tá me deixando muito feliz. E no dia que eu peguei aquele canal, galera, pra vocês terem ideia, Eu acho que tava com 10 mil visualizações. É, eu acho que tava com 10 mil e tava com 85 inscritos, cara. 85 inscritos com 10 mil visualizações. Aí, galera, o que que eu fiz? Cara, foi uma experiência muito legal. Eu peguei aquele canal e fui trazendo um vídeo, vídeo. E teve um vídeo que pegou muita visualização, que foi um só pra der macaco. Esse foi um menino novo que lançou. Então, aquele vídeo pegou muita visualizações. Então, vamos lá que eu vou tá explicando. E, galera, isso foi me deixando muito feliz, muito feliz. Aí, galera, hoje o meu... Hoje o canal que tinha 85 inscritos, Hoje ele mudou pra caramba, galera. Porque hoje, agora, ele tá com 220 inscritos. Mano, 220 inscritos. Exatamente, galera. Então, cara, em duas semanas você tava com 85. Agora você tá com 200. Algumas pessoas vão falar, Rapaz, mas e você usou hack? Mano, o cara usou hack, meu Deus. Não, não usei hack, beleza? Já vou falar logo de início. E, cara, eu fiquei muito feliz. A cada dia eu tava querendo e sinal falando, Mano, o que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, velha do céu? Eu fico ficando muito feliz. E hoje, graças a Deus, ele já tá com quase 30 mil visualizações. Resumindo, esses últimos tempos, Cara, eu tava vendo muito lá no YouTube Studio. Eu tava vendo muito a evolução, galera. E o vídeo lá do Sopa de Macaco cresceu bastante. Eu tava até comentando com o dono, que tinha um canal. Ele falou, ele ficou impressionado, cara. Porque o vídeo já tá com quase mil likes. Mano, eu olhei, mano. Mentira que eu tenho um canal que tá batendo mil likes. E eu tenho amigo, sem dúvida. Eu tenho amigo, galera. Que tem 3K e não tem tudo isso. Mas, às vezes, eu encontro, né? Então, mas, galera. Quando eu fiz isso, eu fiquei muito feliz. E, cara, graças a Deus, hoje eu tô muito feliz. O vídeo já tá com quase 30 mil visualizações. Eu tô ganhando inscritos novos. Então, mano, eu tô ficando muito feliz. A evolução do meu canal foi muito legal. Então, cara, se você quer ter um canal de meme, se você tem um canal de meme, cara, vai em frente que você tem futuro, galera. Você tem futuro. Eu tô falando isso que eu tô comprovando que você vai ter futuro, tá ligado? Se você for ter um canal de meme. Então, se você quer ter um canal de meme, cara, vai em frente. Porque, galera, velho, você vai ser muito feliz com o seu canal, certo? Você vai crescer bastante, certo? Só você não pisar em ninguém, não fazer nada, que, cara, você vai... Mano, vai crescer bastante, igual eu não tô pisando em ninguém, tá ligado? Eu pretendo ficar com esse canal, mano, até eu crescer. Até meu... Até infinito, né? Então, cara, eu tô muito feliz com o canal, beleza? Então, cara, eu vou fazer o seguinte. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal que não for inscrito. E já ativa as notificações. Então, é isso aí. Um forte abraço. E é nóis. Valeu, falou e tchau.